As 124 empresas mais éticas do mundo em 2017 Compliance no Brasil e suas origens A instituição financeira ING soube investigação por corrupção no iComply News de hoje O Instituto Etisfer anunciou as 124 empresas consideradas como as mais éticas do mundo Segundo o CEO do Instituto, as empresas listadas têm características comuns Como investimento em comunidades locais a adoção de estratégias de diversidade e inclusão se concentram no longo prazo Essas empresas são, em suma, transformadoras pois reconhecem que a integridade é a chave para o seu avanço O Instituto Etisfer defende que o valor financeiro e a ética estão inexoravelmente ligados entre si Numa análise sobre o preço das ações da empresa cotadas em bolsa verificou que as melhores opções de investimento são os títulos de empresas homenageadas Não há nenhuma empresa brasileira entre as mais éticas do mundo mas existem muitas multinacionais com operações no Brasil como, por exemplo, Kellogg, Xerox e Starbucks Após a entrada em vigor da Lei 12.846 chamada de Lei da Empresa Limpa o termo compliance foi definitivamente incorporado à linguagem dos empresários brasileiros Isso porque, se de um lado a lei e seus decretos regulamentadores previam novas sanções para atos de corrupção de outro lado explicou o modo de como evitá-las ou atenuá-las ou seja, com o auxílio de um programa de compliance robusto No entanto, o compliance não é de todo novo no Brasil Com particulares efeitos no meio bancário em 1998 o Brasil incorporou ao direito nacional as regras emitidas pelo Comitê da Basileia e passou a contar com uma lei específica de combate à lavagem de dinheiro a Lei 9.613 Tais instrumentos legislativos obrigaram as instituições financeiras a criar mecanismos eficazes de avaliação de riscos e controles internos nos modos dos programas de integridade que vemos hoje Portanto, embora não se possa dizer que o conceito de compliance seja novo no Brasil o novo marco legal ampliou a necessidade de conformidade e trouxe a possibilidade de atenuação das sanções o que não ocorria antes A instituição financeira ING está sob investigação pelas autoridades holandesas por suspeitas de corrupção e lavagem de dinheiro no Uzbequistão Autoridades americanas, por sua vez, solicitaram informações ao banco A informação foi publicada no relatório anual da ING O porta-voz do procurador da Holanda afirmou que as suspeitas também levam a crer que a ING falhou em revelar de modo tempestivo as irregularidades das autoridades investigadoras Em nota, o banco disse estar colaborando com as autoridades holandesas e americanas Você sabia que havia um ranking das empresas mais éticas do mundo? O que achou do fato de não existir nenhuma empresa brasileira nele? O que achou do fato das ações dessas empresas serem mais valorizadas na bolsa? Quando foi a primeira vez que ouviu a expressão compliance? Sabia que ela já existia como uma realidade para os bancos? Deixem aí seus comentários Não se esqueçam de curtir esse vídeo e assinar o canal Se achar que alguma notícia merece destaque Ou se quiser ver algum tema tratado com maior profundidade Mande sua sugestão para news.icomply.com.br Por hoje é só, um abraço e até a próxima edição do I Comply News E lembre-se sempre de realizar a sua autoanálise Você está em conformidade? I Comply Aprimorando pessoas Fortalecendo empresas